O evangelho de hoje nos lembra que o Messias não está no céu chamando-nos para a vida eterna. Ele está na terra tentando nos ensinar como mudar este mundo. O evangelho de hoje nos lembra que o Messias não está no céu chamando-nos para a vida eterna. A reflexão dominical com os leigos, a nossa atividade semanal para envolver, ajudar e ensinar os leigos para que possam chegar no bom conhecimento da palavra de Deus a partir da liturgia do dia. Comigo nesta vez estão os nossos convidados, Manuela Rangel, Claudete Silva e Marco Ferão. Sejam bem-vindos aqui no canal do Padre Chinaca. Boa noite a todos. Boa noite, Manuela. Boa noite, Sra. Claudete. Boa noite, Padre Chinaca. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa live, onde a gente transmite o evangelho dominical para os leigos. E sempre uma satisfação muito grande falar da palavra de Deus aqui com todos vocês. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, nessa noite. Boa noite, Padre Chinaca. Boa noite, Marcos. Minha amiga Manuela. De canto, né? Cantamos juntos. É um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Falando do evangelho, do amor de Cristo por nós. Boa noite. É bom ter vocês aqui e que vocês continuem dando a força, né? A luz do evangelho para os nossos irmãos e irmãs. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos férios. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. E renova a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A partir desse momento, Jesus não falará mais para as multidões. Embora muitas pessoas venham e os sigam, ele está falando apenas com seus discípulos. Ele está dizendo a eles que se você quer pertencer ao reino, estas são as regras e este é o caminho que seguimos. E claro, a primeira coisa é que só porque você está caminhando com Jesus não significa que você já garantiu o seu céu. Isso significa que você vai trabalhar entre as pessoas para que elas saibam que o Messias não está no céu chamando todos vocês para a vida eterna. Ele está aqui na terra tentando ensiná-los como mudar este mundo. Ele veio para a humanidade e não para escolher algumas pessoas que se sentirão muito felizes, sentadas juntas, cantando hinos e estando cada vez mais próximas. Ele veio para o mundo e este é um conceito muito importante. Estamos aqui para trabalhar neste mundo e este é um mundo difícil. Não é um mundo de admiração e amor, embora contenha todos estes elementos. É um mundo onde você mesmo precisa mudar primeiro. E como você terá que mudar? Você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a se importar. Você tem que aprender que os estranhos não são mais estranhos. Eles são seus irmãos e irmãs. Você tem que aprender que só aprenderá através da dor, do sofrimento, da tristeza e da miséria. Você não aprenderá nada com a admiração e a felicidade e com todas as coisas maravilhosas que são confortáveis ao seu redor. E por que isso? Porque a dor faz o homem pensar e o pensamento torna o homem sábio e a sabedoria torna a vida suportável. Você deve seguir o caminho de todo ser humano. É uma mistura de alegria e felicidade, mas não devemos fugir da dor. Pois é na dor que você vai aprender o que significa amar. Você não pode amar sem dor. Não importa o quanto tente cercá-lo, não importa o quanto tente capturá-lo. Você só pode aprender a dor através da tristeza. Porque é o sentimento de vazio que você tem dentro de você que o leva a Deus. E o leva a compreender que agora seu coração está vazio. E agora ele está pronto para preenchê-lo. Nosso Deus é um Deus do povo. E Deus é um Deus que nos ama e quer que saibamos que você não foge e se esconde da realidade e se esconde das pessoas. Você não monta seus cantinhos só para você e seus amigos e ignora o mundo inteiro diante de você. O único caminho é o caminho de Jesus. Você caminha e a primeira coisa que você aprende é que o caminho pode ser muito difícil. Mas a segunda coisa, o próprio Jesus nos diz. Sim, é difícil e duro, mas lembre-se que eu estou sempre com vocês. Estou com vocês até o fim dos tempos. E esta é a lição. Pois se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Deus caminha conosco, não há dor que não compartilharemos da sua dor. E a sua dor se torna nossa dor. E o que acontece? O que acontece é a nova compreensão. O novo mundo onde essas pessoas não têm vergonha de serem humanas. Pois elas cometem erros. Nós somos a igreja católica romana. Este não é um lugar para se esconder. A igreja católica diz que precisamos de amor, precisamos de perdão. Porque o homem bom cai sete vezes por dia. E isso é ser um ser humano. Não ansiamos por um mundo onde todos sejam felizes, felizes e infelizes. Porque o mundo que conhecemos é onde encontraremos Deus. E Ele está com os pobres, e está com os necessitados, e está com os problemáticos. E é Ele quem enxuga as nossas lágrimas. E se quisermos encontrá-lo neste mundo, devemos encontrá-lo nessas áreas e também nos grandes momentos em que nos sentimos a sua presença e no nosso coração. Por sentir a presença de Deus em nosso coração, caminhar com Jesus, saber que seu Espírito nos impulsiona, todos esses grandes valores que Deus nos dá, para que possamos entender que o Senhor se fez carne e habitou entre nós, e estará conosco para sempre. Devemos ter os dois pés no chão e encarar a realidade como ela se apresenta, dia após dia. E devemos chorar quando necessário. E por que isso? Porque Deus conta as lágrimas. Jesus chorou, Jesus sabia que era um ser humano, estar decepcionado, estar constantemente sem um lugar com o qual pudesse contar total e completamente. Mas Ele também disse, faremos isso juntos, você nunca estará sozinho. Às vezes, quando ficamos muito solitários, às vezes sentimos que o mundo inteiro está contra nós. Às vezes sentimos que até nosso melhor amigo não está mais feliz e está irritado conosco. E é em momentos como este que sabemos que foi isso que Jesus sentiu na sua difícil subida ao Calvário e à Cruz. E Ele sabia que disso surge uma grande alegria, onde nos tornamos um com Ele ao nos sacrificarmos como Ele se sacrifica. Portanto, não tenha o medo da dor, tenha o medo do egoísmo. O egoísmo não tem futuro. O egoísmo pode ocupar sua atenção por um tempo, mas depois é como se não houvesse nada no ar e você voltasse a ser apenas você mesmo, sozinho. É por isso que Jesus, nesse Evangelho, nos orienta sobre como lidar com conflitos e ofensas entre os membros da comunidade. Ele nos instrui a abordar diretamente a pessoa envolvida, buscando a reconciliação em um espírito de humildade e amor. Essa abordagem nos convida a ser pacificadores, a resolver desentendimentos com empatia e a manter a unidade na comunidade. Porque se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Promessa divina. Essa união na oração nos mostra que quando nós estamos unidos como irmãos e irmãs em Cristo, nossas preces ganham força e eficácia, pois onde dois ou três estiverem reunidos em nome de Jesus, ele estará no meio deles. Aqui se ressalta a importância da comunhão na vida espiritual. Quando nos reunimos em seu nome, ele está presente conosco. Isso nos relembra que nossa fé não é uma jornada solitária, mas uma jornada que compartilhamos com a presença constante de Cristo e com a companhia dos nossos irmãos e irmãs na fé. O cristianismo é uma religião que nos diz que quanto mais, melhor. Quanto mais melhor significa que quanto mais pessoas, mais grupos, mais daqueles que se reúnem, se alegram e abraçam a humanidade, mais saudável é a nossa vida. Não se escondam em pequenos grupos. Não fiquem insatisfeitos apenas com o que está à sua frente. À medida que absorvemos esses ensinamentos, somos chamados a cultivar uma comunidade de amor, respeito e cuidado mútuo. Devemos buscar a reconciliação e a unidade, lidando com os conflitos de maneira amorosa e humilde. Nossas orações ganham poder quando são oferecidas em conjunto. E a promessa de Jesus nos recorda que Ele está no meio de nós, fortalecendo-nos e guiando-nos, pois nós nunca estaremos sozinhos. Obrigado, Marco, pela sua reflexão, inspirado como sempre. E Jesus aqui nos mostrando, mesmo sentimos sua presença na comunidade, com certeza haverá conflitos entre a pessoa humana, entre uns aos outros, porque o meu ponto de vista é diferente do seu. E diante desse conflito, como é que vamos agir? Como é que vamos resolver esse tipo de conflito? É odiar o irmão, ou levar algumas considerações, algumas etapas, ou até deixar o irmão como fosse cobrador de imposto? Ou aprender de Jesus mais tarde, que vai dizer setenta vezes sete, quer dizer, sem limites. Jesus nos propõe esse processo de reconciliação para que possamos viver bem e chegarmos bem no reino de Deus, onde não há divisão, onde não há mal entendimento, para que possamos nos amar aqui uns aos outros e continuando nos amando lá no céu. Porque não adianta, assim, odiar o meu irmão aqui e chegar no céu, lembrando que, nossa, esse mesmo irmão que odiei na terra, continuando odiando no céu. E no céu não existe pecado, não tem que existir, assim, ódio, né? Então, vamos aprender aqui e viver a terra primeiro, antes de chegar no céu. Então, Jesus nos ensina esse tipo de tolerância e reconciliação, afim. Perdão. Então, vamos aprender bem de Jesus hoje. Obrigado. E as perguntas vão nos ajudar a compreender mais a nossa mensagem dominical. A primeira pergunta para a Manuela. Manuela, como devemos abordar problemas e conflitos dentro da comunidade cristã? Eu acredito, padre, que com muito diálogo e paciência, no meu ponto de vista. Porque são várias pessoas com pensamentos diferentes e é difícil lidar com todas as áreas ali na parte cristã, os ataques, algumas coisas. Então, acho que, assim, no meu ponto de vista, eu faço mais a questão de ter paciência, orar por aquele conflito, depende do que seja, e tentar dialogar, né? Para entender o outro. porque eu acredito que nem todo mundo é 100% perfeito, como também nem todo mundo é 100% imperfeito. Todo mundo tem um lado bom e tem os lados também que tem os conflitos com outras pessoas. Então, acredito que a gente tem que tentar olhar, olhar diferente para aquela pessoa. Será que ela só tem, às vezes, a gente mesmo, só tem coisa ruim para oferecer? a pessoa sempre faz conflito com as pessoas ao seu redor. Então, a gente tem que olhar aquele ponto, saber o que a pessoa também está passando. É difícil, é difícil, mas ter paciência, né? E dialogar. Acho que o diálogo resolve muitos conflitos, acredito. Manuela, você aceita a pergunta? É, porque sem paciência a gente não consegue fazer nada, na verdade. E sem diálogo mesmo. E eu vou colocar nas minhas palavras, a partir da sua colocação, né? Que a abordagem deve ser pessoal e individual. Ou seja, devemos ir direto à pessoa envolvida para tentar resolver o problema. Então, na verdade, isso demonstra uma preocupação com a restauração da relação e busca de entendimento múltiplo, né? Entre você e aquela pessoa. Então, se a abordagem pessoal não se tiver feito, devemos levar testemunhas imparciais, né? Para mediar a situação, claro. E tudo isso é realizado na paciência, né? Paciência mesmo, né? Caso ainda não seja resolvido, então a questão deve ser levada ao conhecimento da comunidade, como que escutamos, né? Para que todos possam intervir e buscar a reconciliação. Então, o objetivo final é restaurar o relacionamento e manter a unidade dentro da comunidade. Então, a gente vai ter que aprender a partir disso, né? Isso nos ajuda muito. Nas famílias, até na igreja, na própria igreja, entre os grupos pastorais. É como dizer que eu sou presidente de certa pastoral ou certo grupo e não estou em paz com o meu secretário ou eu não estou em paz com o meu vice ou a minha vice. Esse é o problema. Eu não quis resolver porque eu resolvi será fora fora da solução para mim. Então, isso não nos ajuda. Imagina que chegamos na igreja para ajudar até o serviço para que possamos obter a graça chegando para o céu e ainda levarmos problemas dentro da igreja. Então, isso, quando acontece, fica muito difícil para mesmo pensar. Mas Jesus, hoje, nos oferece jeitos, caminhos para buscar essa reconciliação e a paz na comunidade cristã. E, Manuela, vamos fechar sua pergunta. Qual é o propósito da disciplina cristã e como devemos praticá-la? Acredito que procurando mais conhecimento para poder abordá-lo. É isso mesmo, fazer conhecimento para mim ter um bom coração para saber lidar de todas as horas. Acho que isso complementa. Obrigado, Manuela. Obrigado pela sua resposta. Como você falou, é preciso buscar conhecimento uns aos outros. Esse é o propósito da disciplina cristã é promover a santificação e crescimento espiritual dos membros da comunidade. Bem como manter a integridade e testemunho da comunidade cristã diante do mundo. Então, a disciplina cristã é uma prática que visa corrigir, instruir e vai desafiando os crentes no seu caminho de seguir a Jesus. Então, vamos praticar tudo o que fazemos com amor, com graça e misericórdia, buscando sempre a restauração da pessoa envolvida e fortalecimento da comunidade como em tudo. Então, obrigado pela sua resposta e já vamos para a terceira pergunta, onde entenderemos melhor o significado de onde dois ou três estão reunidos em nome de Jesus, ele estará conosco. Agora, a Claudete nos ajuda a explicar o significado de onde dois ou três estão reunidos em meu nome, nesse contexto que acabamos de ver. Então, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. É porque não é um encontro casual, são pessoas que marcam, que se programam, que esperam esse encontro. então, não é também um, dois ou três, e sim a comunidade inteira. Então, quando a comunidade se reúne, há certeza que Deus está presente, que Cristo está presente no meio de nós. Porque é preparado, não é mesmo? É esperado esse Cristo que a comunidade espera, que se ajuntam as pessoas para conversar sobre Ele. Então, essa certeza de que Ele está presente no meio de nós. Eu tenho até uma historinha de novo, já vou eu com as historinhas. Eu tenho uma amiga, ela chama-se até Nilda, e ela estava falando que ela queria encontrar com Jesus. Então, ela marcou o encontro com Jesus. e falou, olha, Jesus, seis horas da tarde hoje, eu preciso conversar com o Senhor. Isso era oito horas da manhã. E aí, ela trabalhou o dia inteiro e volta e meia, ela falava, olha lá, Jesus, nosso encontro às seis horas da tarde. E foi. Ela falou que ela nunca fez o trabalho às seis horas, e ela nunca terminou, porque ela tinha a janta para fazer, e naquele dia, seis horas da tarde, ela não tinha mais nada para fazer. Aí, o que ela fez? Pegou uma cadeira, ela estava com muito problema, né? Ela estava angustiada, o marido estava desempregado, filhos para cuidar, então, ela queria conversar com Jesus e falar pessoalmente para ele que ela estava com todos esses problemas. quando deu seis horas da tarde, ela pegou duas cadeiras, uma para ela e uma para Jesus. Ela falou, olha Claudete, quando eu sentei na cadeira, eu convidei Jesus para sentar na outra cadeira, falou Claudete, eu não consegui falar nada, eu desabri num choro, num choro, incontrolável, incontrolável era o meu choro. Então, Jesus já estava me esperando, ele já estava sentindo, ele já sabia do que eu ia falar. Então, eu não precisei falar nada. A partir do momento que eu comecei a chorar e um choro incontrolável, eu fui me aliviando, eu fui tendo a certeza do amor dele por mim. E, na verdade, eu não consegui falar nada, não consegui conversar nada com ele. Então, é isso, é o encontro que você marca com o Cristo. Você não é um casual, você não vai numa festa, não dizer que Jesus também não está lá. Ele está em todos os lugares, mas esses encontros são especiais, são marcados, são esperados, são programados. Então, é por isso, por isso que Jesus diz, se a gente tiver dois ou três, em meu nome, lá eu estarei. Então, é isso que Jesus diz, a certeza de que ele está presente dentro da comunidade, nas missas, nos encontros, nos séculos bíblicos, nas reuniões, sempre ele vai estar presente. Certo? Obrigado, Claudete. Eu acredito, também concordo com você, que a frase onde dois ou três estão reunidos em meu nome, vai além de uma simples quantidade de pessoas, mas sim, é um encontro com uma intenção especial. Quando nós, como seguidores de Cristo, estamos reunidos em seu nome, significa que eles estão se encontrando, nós estamos encontrando com um propósito específico de buscar a presença e a vontade de Jesus em nossas vidas. Então, essa reunião não é apenas um encontro casual, mas uma expressão de união em torno com Cristo, onde ele é motivo central e a referência de todas as ações e decisões tomadas neste contexto. Então, o que acontece nessa nossa reunião onde Cristo se manifesta é marcado pela graça que devemos alcançar. Sabe, os judeus eles têm essa tradição de acreditar que a cada vez que se reúne algum escribo e outro para falar da palavra de Deus, daí se manifesta a presença de Deus. Agora, Jesus vai estender aquela presença divina para todos os cristãos, os fiéis que acreditam nele. Onde dois ou três estão reunidos, eu estarei sempre com eles. Muito obrigado. Agora, vamos fechar com a última pergunta. Como podemos entender aqui a ideia de ligar e desligar no contexto das relações interpessoais cristãs? Então, quando Jesus dá a igreja a Pedro e ele fala para Pedro que tudo o que eles desligaram do céu será desligado. desligado na terra será desligado no céu, eu tinha uma ideia assim, que seria nas confissões, não é mesmo? Se fôssemos perdoados pelo Padre, então, seríamos ligados nos céus. Se não fôssemos perdoados pelo Padre, a gente seria desligado na terra. Mas, na verdade, não é isso. É porque nós somos todos igreja. Nós somos todos filhos de Deus. Então, depende de nós, de cada um, não é mesmo? Do perdão, da compreensão, da correção. Mesmo foi dito, né, que quando alguém pecar contra ti, você vai lá e conversa em particular, né, e depois, se não, a pessoa se arrependeu, você ganhou um irmão. Se não se arrependeu, você tem que chamar mais duas pessoas. Então, é assim, é a compreensão, é o perdão, é a correção, é querer a fraternidade, querer o bem do outro, não é? Então, sim, aí você liga no céu e liga na terra. Porque o ódio, o perdão, o ódio, a mágoa, não leva a nada, só faz nos desligar. Desligamos todos. Eu não desligo só o meu inimigo, eu me desligo também quando eu carrego a mágoa, quando eu carrego o ódio dentro de mim. Então, eu vou desligar no céu e desligar na terra também. Então, no contexto das relações interpessoais cristãs, as ideias de ligar e desligar mencionadas nesse evangelho que acabamos de ouvir, podem ser entendidas como uma referência ao poder de perdoar ou repreender ações dentro da comunidade cristã. Por isso que eu concordo contigo, como você falou, de perdoar uns aos outros, esse perdão mútuo. é importante notar que essa autoridade não é concedida a um indivíduo, em particular, como foi concedido em Pedro, como escutamos na semana passada, mas essa autoridade é concedida à comunidade como um tudo. E assim, o poder de ligar e desligar se refere à responsabilidade da comunidade de decenir tomas ações apropriadas em relações às atitudes e comportamentos dos membros. Então, é mais ou menos que eu posso dizer a esse respeito. E obrigado, obrigado pela sua resposta com você. Aceito bem a pergunta. E agora, o Marco, vamos escutar seu resumo de tudo o que vocês acabam de fazer. Bom, Padre Chinaca, o evangelho de hoje tem um propósito, que é enviar um guia valioso para construir e manter relações saudáveis e amorosas dentro da comunidade cristã. Jesus nos ensina a abordar conflitos com humildade, buscando a reconciliação direta e a unidade. Ele destaca a força da oração comunitária e nos assegura que, quando nos reunimos em seu nome, ele está presente entre nós. Este evangelho nos convida a ser agentes da paz e do amor, a cultivar uma comunidade onde Cristo é o centro e onde a presença dele nos guia e nos fortalece. Que possamos viver esses ensinamentos em nossas vidas diárias, construindo uma comunidade de amor, respeito e comunhão. Acima de tudo, meus queridos irmãos e irmãs, devemos ser diligentes em resolver problemas, conflitos e ofensas, trabalhando para a restauração dos relacionamentos e a promoção da paz, do amor entre todos os irmãos e irmãs da comunidade de Cristo. Então, a reflexão de hoje nos leva a refletir sobre como temos lidado com os conflitos e problemas em nossa própria comunidade, como o Marco já destacou bem a sua reflexão. Isso é a base da reflexão deste domingo. Será será que temos mesmo seguido o ensinamento de Jesus? Ou será que a gente só faz o que quiser mesmo? Será que escutamos de fato Jesus com seus exemplos? Será que estamos cuidando uns dos outros com amor, misericórdia e humildade? Essa é outra pergunta. Precisamos refletir sobre a nossa disposição e buscar a reconciliação e a unidade tanto em nossa comunidade quanto em nossos relacionamentos pessoais. Que hoje possamos aproveitar a promessa de Cristo de que ele está presente no meio de nós quando buscamos a união através da reconciliação. Obrigado a vocês, obrigado Marco, sempre que sua presença nos anima, nos inspira. obrigado Claudete, obrigado a Manuela, mesmo em tudo isso vocês decidiram fazer reflexão conosco hoje, sendo a primeira vez, esperamos que venham mais vezes e esse apenas é o primeiro dia, vamos ver que nos outros vídeos vocês já já levam perfeitamente. A Claudete não foi a primeira vez, mas agora ela respondeu as perguntas com calma, como ela estivesse feito a reflexão há 20 anos conosco, e agora acredito que também a Manuela na próxima vez você vai se acalmar mais, então Deus abençoe vocês pela presença, aqueles irmãos e irmãs, vocês estão gostando do que estamos fazendo? Nossa, para lá, dê um like como você está gostando, curta o nosso vídeo, compartilhe também, pega lá e manda para o seu colega, seu irmão, seu amigo, isso ajuda muito a todo mundo viver em paz, nos perdoar, nos reconciliando uns aos outros, então se inscreva no nosso canal do Paratinaca, que os abençoe vocês. Amém, padre. Obrigado, boa noite. Deu certo. Boa noite. Agradeço, Manuela, agradeço, senhora Claudete, Padre Chinaca, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, contem comigo sempre que for necessário, que precisarem, para vocês que nos assistiram até aqui, peço que se inscrevam aí no canal do Padre Chinaca e façam como ele pediu, curta, comenta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, nos ajude a levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis, né? E dito isso, desejo a todos uma ótima e santa semana. Amém. Obrigada, Padre Chinaca, pelo convite, mesmo que fiquei insegura um pouco, mas é a primeira vez, peço para todo mundo curtir, compartilhar aí, e obrigada mais uma vez, e para você também, Marcos, uma ótima semana, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. 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 Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,